Palmeiras foi a 53, ganhou do Grêmio em Porto Alegre, é um novo vice-líder. O Santos venceu o Atlético Goianiense na Vila, também em 53. O Grêmio ficou com 50, o Cruzeiro ficou com os 47. O Flamengo parou nos 46. Bota Fogo joga amanhã contra o Corinthians, 44. O Vasco empatou com o Coritiba, 43. E a gente vai lá pra parte de baixo, em 13º, tá o São Paulo com 37. Chapecoense já já joga contra o Fluminense, tem 35. O Esporte perdeu em Curitiba do Atlético, também tem 35. O Vitória que tá perdendo o Bavi, o Bavi ainda não acabou. Tá 2x1 pro Bahia sobre o Vitória, que tem 33. A Ponte Preta, 32. A Ponte Preta recebe o Havaí daqui a pouco, que tem 31. E o Atlético Goianiense tá na última posição, com 26 pontos. A classificação do Campeonato Brasileiro, restando 3 jogos. Pra completar a rodada, além do Bavi, que ainda tem bola rolando lá na Fonte Nova. Lucas Prato, meio de peito e tal, botou no fundo da rede e abriu o placar. E depois, de Sidão pra Militão e do Cueva pra cabeçada do Hernanes. São Paulo, 2x0 sobre o Flamengo. Logo mais do Fantástico, os gols, a corrida dos cavalinhos. A cobertura completa do Domingão de futebol. Vem aí, o Domingão do Faustão. Outras informações, globoesporte.com. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol 2017, oferecimento, Ricardo Eletro, aniversário total no site e na loja. Johnson & Johnson e Pogloss Ultra Proteção por até 9 horas. Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. Skol, no verão, tá redondo, tá junto. Vivo Turbo, única internet pré que você compartilha. E Chevrolet Onix, conectando você a um trânsito mais colaborativo.